Estamos nos últimos dias dos preparativos para a festa da colheita. Esse ano nós iremos realizá-la no dia 5 de maio. E reta final, preparando tudo para bem receber toda a população aqui de Alto Gás e até dos municípios aqui adjacentes que vão estar presentes neste dia. E aquela pessoa que está nos assistindo agora, que ainda não garantiu a sua cartela, onde que estão os lugares de venda? Como que funciona, padre? Olha, vê de regra os locais de venda que estão no comércio da nossa cidade. Então, vários comerciantes aqui acolheram essa proposta de nos ajudar na venda das cartelas. E também na Secretaria da Paróquia. Então, a Secretaria da Paróquia, você pode ter acesso através das redes sociais, principalmente do Instagram da nossa paróquia. Lá você vai encontrar todos os dados necessários, os telefones, os contatos, onde você pode adquirir esta cartela. Lembrando que esse show de prêmios é eletrônico, então você não precisa estar presente lá no dia. Você pode comprar, seu nome vai estar lá cadastrado e você com certeza vai concorrer a todos os prêmios que estão presentes lá. E quais são os valores das cartelas, padre? Isso, nós temos cartelas no valor de R$ 30,00, que é a chance única, e no valor de R$ 50,00, que é a dupla chance. E neste ano, R$ 50 mil em premiações nesta festa da colheia? Isso, então, uma premiação muito boa, R$ 50 mil em prêmios. O primeiro prêmio, que é o prêmio principal, no valor de R$ 20 mil, o segundo e o terceiro no valor de R$ 10 mil, e o quarto e o quinto no valor de R$ 5 mil. Então, aqueles que estão nos assistindo agora, é só ir atrás dos lugares de venda e garantir, quem sabe, levar R$ 20 mil para casa, né? Isso, quem sabe, no domingo, dia 5, escutar, o telefone tocar e o padre falando. Você ganhou o prêmio aqui na festa da colheita. Então, fica aqui todo o convite para as pessoas que estão nos assistindo. Venha participar, adquira a sua cartela, compre o seu ingresso do churrasco, venha participar desta festa bonita aqui da nossa cidade, a festa da colheita. E quanto ao valor do ingresso do churrasco, padre? Esse valor do ingresso do churrasco é de R$ 45,00. Lembrando que com R$ 45,00 você vai receber ali em torno de 1,3 kg, 1,4 kg de carne, carne assada, né? Então, não é que você tem que ir, ah, um ingresso de R$ 45,00 para mim, um ingresso de R$ 45,00 para minha esposa, um ingresso de R$ 45,00 para os meus filhos. Não, é um para a família, né? Dá para todo mundo. E daí você pode adquirir ali as guarnições de arroz, de mandioca, no valor de R$ 5,00 cada um. Bom, padre, e essa festa nesse ano vai ser voltada aí para a reforma da Igreja Matriz? Isso, inclusive nós já começamos ali, já demos o pontapé inicial das obras de reforma e ampliação da Igreja Matriz para o que é São Sebastião. E todo o valor arrecadado com esta festa da colheita é em prol ali da reforma da Igreja Matriz. Sem contar também que no domingo, dia 5, haverá leilões. Como que vai ser a programação aí do dia 5? Isso, nós sempre começamos com uma santa missa, né? Então, este ano também, às 8h30 da manhã, terminada a missa ali por volta de 9h30, ali a partir das 10h nós já temos música ao vivo, ali no salão paroquial. Depois, por volta de 11h da manhã, a gente começa com os leilões. Por volta de 11h30, o churrasco já deve estar sendo liberado. E daí a programação vai até o fim da noite, no domingo, finalizando com show de prêmios. Bom, então a gente deixa o espaço aberto aí para o senhor, então, faça o convite para que a população adquira as cartelas e, claro, prestigie também o evento do dia 5. Isso, como todos os anos tem sido, eu quero aqui fazer o convite, contar com a presença de toda a população aqui da nossa cidade de Alto Garça, aqui do Vale do Araguaia, todo o pessoal aqui que nos acompanha, pessoal de fora aqui, de Rondonópolis, de Itiquira, Pedra Preta, eu sei que vem gente até de Goiás para a nossa festa. Então, venha participar dia 5 de maio, adquira a sua cartela, ou no valor de 30, ou no valor de 50 reais. O churrasco também vai estar lá delicioso. Então, é o convite que fica aqui para você, para vir participar dessa festa e nos ajudar na reforma da igreja.